E aí galera, não tô aparecendo aí, mas tô aqui atrás da câmera e queria fazer um, eu queria fazer um, dar uma arrancadinha com o carro aqui pra vocês verem como o carro tem uma resposta legal, tá? Vocês percebem aí que eu tô numa rua mais ou menos subida e eu vou fazer aí pra vocês, vamos dar uma esticadinha até lá na frente pra vocês terem noção de como o carro arranca legal, tá pessoal? De como o carro tem um desempenho bacana, eu particularmente gosto muito, senão não teria nem comprado, né? Vejo na lateral do muro aí do lado esquerdo o grau de subida que é essa rua aqui, tá? Vou dar uma espécie de 0 a 100 aqui, só pra vocês verem como o carro anda legal. Vamos lá? 1, 2, 3 e... 100 Já alcançou 100 por hora pessoal, nesse espacinho de nada aqui Bacana, né? Eu particularmente gosto muito do desempenho desse carro Gosto mesmo, tá? Agora eu vou embora Dê seu like aí, dê seu joinha E aguardem que logo mais teremos novos vídeos pra vocês, pessoal De dica de manutenção ou dica de compra, tá? Trabalhos que podem ser realizados em casa Eu também vou passar pra vocês No último vídeo aí, eu falei da lista Da lista de peças Que... Entre o polo e o astra, tá? Alguma dessas peças podem ser trocadas em casa Algumas dessas peças podem ser trocadas em casa E as que podem ser trocadas em casa Eu vou... Na medida que o carro... Que o meu carro for precisando de fazer essas manutenções Eu vou fazendo, eu vou postando pra vocês Tá? Não recomendo quem não tenha experiência com... Com... Mecânica, mexer Tá? Você tem que ter... O mínimo de conhecimento possível Pra você poder fazer essas manutenções Tá ok? E assim... Você, de repente, economizar um dinheiro aí Se não é... Se não... Se tá... A grana tá curta aí De repente você quer economizar a mão de obra do mecânico Legal, pessoal Eu recomendo Tá? Olha só como esse carro responde legal Gosto muito do desempenho Puta, galera Gosto demais desse carro Muito legal Não ando assim o tempo todo, não, pessoal Mas... Nossa, tem hora que não... Tem hora que não tem jeito E olha que esse Astra aqui Ele não é os 140 cavalos Tá, pessoal? Esse aqui é o Astra 128 cavalos Mas ele já é... Muito bacana Se de repente você está pensando em adquirir um carro desse Totalmente a favor Recomendo a qualquer um E essa fama de beberranco Que o pessoal fala E quando eu fui comprar esse carro aqui Falaram assim Ah, o Astra é beberranco Não sei o que Chegaram a falar até que o carro é bomba Mas não é, pessoal O carro é bacana Não é gastão assim Da forma como... Olha o cara da moto Me passou agora Caramba Botinha legalzinha Dele Viu? Mas é... Chegaram a falar até pra mim Que o carro era bomba Bomba nada E o consumo dele pra um 2.0 Me acha um 2.0 Que faça na cidade aí Menos que esse carro faz Ok? Pessoal Vou ficando por aqui A câmera O celular está chacolando demais aqui O vídeo acaba ficando Indecente na minha opinião Então dê seu joinha aí E se inscreva no canal, pessoal Fui! Fui!